Minha palavra se cala Escapam velhos segredos Desvendam mistérios traçados na palma da mão Não tape os ouvidos e escute Aquilo que repercute A voz que gira com o mundo e dirá Quantas voltas do mundo é preciso Preciso é urgente, te digo No momento em que calo Minha emoção incendeia o estopim da canção Falo do vento que leva palavras no ar Falo do fogo queimando pra clarear Arde meu canto que tanto nos deixa pensar Queima no tempo que tenho pra te falar Não tape os ouvidos e escute Aquilo que repercute A voz que gira com o mundo e dirá Quantas voltas do mundo é preciso Preciso é urgente, te digo No momento em que calo Minha emoção incendeia o estopim da canção Falo do vento que leva palavras no ar Falo do fogo queimando pra clarear Arde meu canto que tanto nos deixa pensar Queima no tempo que tenho pra te falar Queima no tempo que tenho pra te falar Falo do fogo queimando pra clarear Arde meu canto que tanto nos deixa pensar Queima no tempo que tenho pra te falar Queima no tempo